Tem dias que a gente acorda meio pensativo, né? Pensando em problema, assim? Aliás, eu nem gosto muito dessa palavra problema Porque problema é problema, né? Eu gosto mais da palavra desafio Então, tem dias que a gente pensa mais nos desafios da vida Mas, será que eles têm tanta importância assim para tomar o nosso tempo, a nossa energia E ao invés de viver e observar a realidade que está à nossa volta A gente fica aqui, pensando nos desafios Gente, bom dia! E eu já vou falar mais sobre isso Então, né? Os nossos desafios da vida Eu também Tem dia que penso mais Ah, como é que eu vou resolver tal coisa? Ah, eu tenho que ir ao banco e falar com a gerente e tal E fico pensando Às vezes eu tenho uma lista imensa de coisas para fazer E fico organizando ali minha lista de coisas Ou pensando nas minhas filhas Ou pensando em alguém E me ocupa um tempo Uma energia mental E eu sei que isso não é só meu Isso é próprio do ser humano Nós todos fazemos isso Então, eu fiquei pensando aqui em alguma forma Da gente se tocar Da gente cair na real de novo De quem nós somos Quem sou eu? Quem é você? E que importância tem estes desafios diante de tudo o que há? Então, vamos lá Eu quero que você me acompanhe em um raciocínio muito simples Se você quiser, feche os olhos Para me acompanhar Então, pense você No seu corpo Esse corpo que você tem É praticamente um universo Um universo Um universo povoado De treze trilhões de células Lembra lá da sua aula de biologia algum dia Uma célula Ela tem aquela parede celular em volta Tem um núcleo E tem um monte de Orgãozinhos Que ajudam a célula a funcionar Imagine o seu corpo Como um universo Habitado por treze trilhões Destes organismos Agora, vai mais fundo Lá dentro do seu corpo E pegue uma só célula Uma só Desse jeito que eu descrevi Com a parede O núcleo E os órgãozinhos Dentro dela Cada célula É praticamente um universo Porque dentro de cada célula Existem Treze trilhões de átomos Lembra do átomo? Aquela Partículazinha, né? Com um núcleo Com um centro Feito de prótons e nêutrons E em volta Rodando em volta Desse centro Os elétrons Com muito espaço Entre um e outro Hoje em dia Já sabemos que um átomo É 99,99% É 99,99% Espaço Então volta lá para a sua célula Dentro de cada uma Treze trilhões de átomos Sendo cada átomo 99,99% Espaço Quem nós somos então Se não esse espaço E tudo o que a gente pensa que é É apenas Uma ilusão Uma impressão de solidez e de matéria Que é só espaço E agora Se você ainda tiver com seus olhos fechados Vamos nos transportar para cima Como se a gente fosse voar para o espaço E você olha para baixo E vê o planeta Terra E você vai mais longe E você vê o sistema solar O Sol E os planetas girando em volta Quanto espaço E você vê mais de longe ainda E percebe a nossa galáxia A Via Láctea Cheia de pontinhos Mas na maioria Espaço E a gente olha mais de longe ainda E vê Milhares Talvez Bilhões De galáxias Pontinhos de luz E espaço Assim Se a gente vai para dentro de si mesmo Nós somos espaço E se a gente vai para longe e para fora Nós somos espaço também E aí diante de tudo isso O que são Os nossos desafios Os nossos problemas As nossas historinhas Alguém da família O filho O banco A conta para pagar O que é tudo isso? Um monte de espaço E uma historinha Minúscula Ínfima Insignificante Dentro dele Quando eu penso tudo isso Os meus problemas Desafios Perdem Totalmente O significado E o que vale a pena É observar a vida Que parece que nos vive Mais do que a gente vive a vida A vida Nos vive E a gente está aqui Fazendo o que? Se não Aprendendo A ser feliz E ver a maravilha Que é Toda essa Ilusão Que a gente tenha Um sonho Nessa ilusão Muito lindo Que a gente saia De qualquer pesadelo Porque não vale a pena É insignificante Que a gente viva Apenas Um sonho Muito lindo E É isso que eu te desejo Para esse fim de semana Para a sua semana Um lindo sonho de vida Se você está curtindo aqui Nosso canal Nosso papo do bem Assine o nosso canal Acione o sininho De notificação Deu um gostei Aqui no vídeo Um comentário Para mim E para você Um beijo E para você Um beijo Um beijo A CIDADE NO BRASIL